É o Rosinho Beijos e abraços, carícias e amassos Foi muito lindo, tenho que contar um relato Deu outro lado, dentro do carro Deu outro lado, de um quarto Deu outro lado, de um quarto Se sente a folha do meu amassou Deu outro lado, de um quarto É o outro lado, de um quarto Deu outro lado, de um quarto É o Rosinho Beijos e abraços, carícias e amassos Foi muito lindo, tenho que contar um relato Peca do cabelo cacheado, da cor do pecado Hoje eu acordei meio bolado E ainda estou no quarto, vendo seu retrato Lembrando do meu amor do passado Beijos e abraços, carícias e amassos Foi muito lindo, tenho que contar um relato Deu outro lado, dentro do carro Deu outro lado, de um quarto Deu outro lado, de um quarto Se sente a folha do meu amassou Deu outro lado, de um quarto Menina tá louca, quer quebrar minha cama Essa cara de Patrícia engana tua fama De periculosa, cê tá no comando Uma noite você tem pra mostrar que me ama Uma noite você tem pra mostrar que me ama Uma noite você tem pra mostrar que me ama Irmã ha faca Pitchよう Los alemão peida Peida pra CARALHO Os alemão peida Peida pra CARALHO Esse é o Matheus Oliveira, o antro do momento 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 No Vale da Indonésia O Matheus Oliveira, o antro do momento O Matheus Oliveira, o antro do momento O Antro do momento O Antro do momento